É galera, não sei se vai dar pescaria hoje não, viu? Ó como é que tá de água, chuva Chuva e lama, hein? Muita lama, ó Olha Os parceiros vêm ali atrás, viu? Os parceiros vêm ali atrás Mas chuva e lama tem muito, viu? Estrada tá ruim, ruim não é estrada Estrada que era boa, ficou ruim Olha o tamanho do muro Olha, não deu tempo de gravar Que eu nem imaginava Que ia tá gravando, ó Olha como é que o bicho charutou a isca aí, ó Ai, bichão Ai, bichão, aí, ó Charutou a isca, ó galera, ó Mais um pra pescaria Tirar o bichão aqui agora Olha o bonitão aí, ó Sabia que eu ia pegar um aqui nesse local Eu sabia Vou tirar aqui, galera, peraí Escapou Escapou, não tô acreditando não Que escapuliu Escapou Um baita de um tucunare Escapou um baita de um tucunare Pegou 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 E é grande E é grande É grande É grande É grande, sai da enganchou É grande, sobe Sai da enrosca Sai da enrosca e é grande Uh, bicho monstro Bicho monstro Bicho monstro Olha ele aí, ó É grande É enorme Meu Deus, tá na pontinha Tá na pontinha Tá na pontinha Não pode facilitar, não Tá na pontinha Tá na pontinha Tá na mão Tá na mão, bichão Tá na mão, bichão Tá na mão, rapaz Vem, bichão Agora Escapou Outro escapou Tornei pegar ele de volta Olha Escapou Tornei pegar de volta, rapaz Você tá doido Ó Coisa linda É, não é muito grandão, não Mas Ó Tá na mão Bicho grande Ai, ai Perdi minha isca Traíra Comeu minha isca Carregou minha isca, galera Agora Eu tive que Ainda bem que eu tinha Outra isca boa, viu Tu é doido, moço Você quer, pé Ah, toma Vem cá, neném Vem cá, vem Eu peguei ele Escapou Escapou E agora Quero ver escapar de novo Quero ver Escapa agora Aí Tá sendo bom demais Aqui, viu Pegar outro Pegar outro Acho que eu dei no cardum Um Haja Ou Quero ver Ou everything Eu удo Eu Quero ver E aí 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 galera Hoje eu vim cedo da pescaria Porque o negócio aqui Em casa é gostoso Ó visita Ó Eu vim cedo Hoje a pescaria O negócio aqui tá bom Olha como é que tá isso aqui Os meninos comem viu Que faz pena Nosso amigo Iago ali tá comendo muito pouco Não sei não Vou descobrir se é só aqui ou na casa dele Ele com pouco assim também